Oh, 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 oh. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. É primavera, te amo É primavera, te amo Meu amor Trago essa rosa para lhe dar Eu trago essa rosa para lhe dar Eu trago essa rosa para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo, faz chuva 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 Hoje o céu está tão lindo, faz chuva